Vamos para a entrevista com o Especialista? Vai pra lá, por favor, que eu vou te... Eu vou se eu quiser. Vou se eu quiser. Você agora é do quadro, Entrevista com o Especialista. Boa tarde, boa noite. Boa noite. O senhor é? Economista. Daniel Souza. Por que seu sorrisão no rosto? Eu tô alegre e agradável de estar aqui. E agradável de estar aqui? Ser o padre, não? O senhor é economista. Também economiza tempo e pode ir. Sacanagem, eu vou te entrevistar-se. O economista é o chato que deu as regras da caixa do Banco Imobiliário? Ele que diz o que pode e o que não pode ser feito com dinheiro. Nem joga ou joga? Eu jogo, claro. Tem amigos? Tenho, claro. Fala o nome de um, rapidão. Tanguy. Não, um humano. Um amigo teu, tipo TPS. É, mas é o nome dele mesmo. Tanguy? É o nome francês. Ah, Tanguy. Isso. Tanguy. Você fala francês ou não? Não, eu não falo. Eu gosto de você. Gostou. Isso é uma graça. Obrigado. Por que sempre os economistas têm esse ar de superioridade? Comente. Não é o ar de superioridade. É apenas o ar de quem sabe o que fazer com o dinheiro. Você é rico? Não. Então, você não sabe o que fazer com o dinheiro. O economista não é mágico. Eu tenho quatro reais. Quero ter quatro milhões. O que eu vou fazer? Reza ou então joga na Mega Sena. Além de jogar o verbo direito. Reza ou joga na Mega Sena. Então, amor, por que precisa de um economista? Porque o economista vai te ajudar a, pelo menos, preservar os quatro reais. Não, mas é que peraí. Aí é realmente só se eu for muito idiota. Eu tenho quatro reais. Eu tô muito fodido. Eu vou gastar online, gente. Quem mais pode abusar da ignorância das pessoas? Mecânico de carro ou economista? Comente. Mecânico de carro, claro. O economista, bem ou mal, todo mundo é um ser econômico na sua essência. O mecânico, não. Muitas pessoas não são econômicas. Porque você pode ganhar muito e gastar muito. Pode. E aumentar o seu padrão de vida a ponto de perder tudo o que você ganhou. Fala por mim. Fala por mim aqui da minha história. Perdi milhões, cara. Demorei, sei lá, três dias pra recuperar. É, pois é. Fiz um publipost. Que realidade. Não sou essa babaca, não, tá? Mas o que o economista fala, todo mundo sabe do que se trata. O mecânico, não. Não, vocês têm umas coisas, um Down Jones, um Broad Bowls, uns negócios ali que não dá pra entender, não. Se eu não lavar bem as minhas mãos, eu posso contrair uma dívida? Comente. Não, tem nenhuma chance. E pessoas muito endividadas que te procuram e falam perdi tudo, o que é que eu faço? Essas pessoas realmente aparecem. E aparecem com alguma frequência. Tanguy, né? Tanguy deve ter alguma dívida aí escondida, certamente. Você tem amigo rico? Rico, não. Pra você ficar rico, você precisa de dinheiro. Esse... Ah, vá! Todo economista paga cofrinho? Pode levantar sua calça, doutor? É... A economia é sobretudo composta de uma relação de confiança entre a sociedade. Por que alguém achou que isso fosse dar certo? Porque acreditou que as pessoas eram racionais. E elas não são. São o quê? Is... Pertas? Crotas. Não existe uma relação saudável entre seres humanos na sociedade? A princípio, não confiaria neles. Ah, está. Se você diz isso, você está admitindo que qualquer pessoa que tenha poder e acesso à economia sabe que deve se valer de um jogo de palavras pra conseguir fazer com que a sociedade acredite que o melhor pra elas é fazer algo que nunca será bom pra elas. É verdade. Eu concordo com você. Ah, é? Ué... Eu achei que você fosse dizer que não. Ah, então tá. Num bar com amigos, você que calcula quanto cada um gastou. Você comeu doze cervejas, a senhora comeu não sei que idade. Dá até de cinquenta pra cada um. Eu sempre faço essa conta e as pessoas me pedem e me agradecem por fazer essa conta. Que pessoa se você só tem um tongui? Você sai pra beber? Você fica em casa, né? Não, eu saio. Fica assim, hoje eu não vou gastar nada. Hoje meus quatro reais estão... Você é aquela pessoa que não pode comprar nada em casa. Não, duas bernagas. Você tem que pensar antes de comprar bisnaga. Você mora sozinho, né? Moro. Não casou? Não. Eu queria te falar pra você largar a tua profissão. Sabia que tá te atrapalhando? Não, sério mesmo. Você mora sozinho, não casou, não pode comer pão na tua casa. Tangui cheio de dívida, teu único amigo. Forageiro da França aqui no Brasil. Como guardar dinheiro no fim do mês se meu salário acaba no quinto dia útil? Comente. Ah, e você tá gastando demais até o quinto dia útil. Não, mas um salário pequeno... Eu ganhei, sei lá, duzentos mil, sabe? Como é que eu vou juntar? Por que todos os ministros da economia sempre estão dizendo que a economia vai muito bem? Obrigado. Que eles querem deixar as pessoas otimistas. Economia é isso. Eles querem que as pessoas fiquem otimistas, acreditem em algo que não vai dar certo, pra que elas possam comprar mais, a economia circular mais, parecer que o trabalho deles tá melhor e elas estão cada vez piores. Não. E essa frase merece um beijo de alguém, não tem ninguém aqui, merda. Não, necessariamente elas cada vez piores. O arroz tá 1.500? O grão? Mas elas podem fazer se reorganizar as cultas dela. Podem não comer arroz. Até quando seremos enganados por previsões que nunca se concretizam de economistas e meteorologistas de Jornal Nacional? Os economistas, eles tentam fazer previsões em cima do comportamento humano, o que é muito difícil. Imagina que apareça uma pandemia no meio do caminho. Uma coisa totalmente... Não tem como acontecer, né, doutor? Não tem como acontecer. Então, o teu modelo de previsão original, ele tá furado. Você sente que as medidas tomadas nesse momento foram as corretas? Algumas sim, outras não. Quais sim? Tá ficando nervosinho que eu já senti prender aqui, ó. Tá passando nada, ele tá... Disseram que o dólar não chegaria a 5 reais e agora nunca mais iremos à Disney. Quem foi o pateta responsável por isso? Foi um conjunto de patetas, na realidade. Nomes. Achou que fosse outro caminho, né? Achou que eu fosse chegar aqui molinha, molinha, alienada. Mas hoje eu não bebi, doutor. Hoje eu tô normal. Mas sabe, gente, se o dólar tá valendo 5 reais, a gente não tá ganhando deles de 5 a 1? Em um certo sentido, tá. Legal. Em um certo sentido, tá. Bom, animei agora. Então, o máximo que a minha filha vai conhecer é o parque do Beto Carreiro, comente. O economista não deveria andar só de classe econômica, comente. Ah, mas o economista só anda de classe econômica. Paulo Guedes. O Paulo Guedes aí é uma exceção. Tu gosta dele, né? Chegou a sair uma saliva aqui. Moeda é dinheiro. Então, por que todo mundo fica puto quando recebe como troco? Porque moeda não é portátil. Nada mais portátil do que uma moeda. Não é portátil um andame. Estou andando com meu andame aqui, deixa eu tirar ela pra poder dar um mergulho. Ninguém deixa de carregar o negócio por causa do peso. Você não fala, não vou carregar minha filha, não. Posso falar, vou levar essa cadeira, que minha filha pesa 12 quilos, a cadeira pesa 7. Fica aqui debaixo da mesa, filha, que eu vou pra praia. Quem usa cheque necessariamente tem mais de 70 anos? Tem. O que existe de especial no cheque especial se a gente só vê ele quando a gente tá muito fudido? Realmente não tem nada de especial em pegar esse dinheiro emprestado. Fizeram a nota de 2 reais e é de 100 da mesma cor, só de sacanagem? Acho que sim. Sabia que pensaram em colocar tua cara na nota de 100? Não, impossível. Deus criou o paraíso fiscal? É, não. O paraíso fiscal foi criado pelos homens. Quem? Pessoas que não querem pagar impostos e querem ter um bom lugar pra guardar seu dinheiro. Você acha que nossos impostos são bem aplicados? Não. Pode falar isso com a galera? Posso. Tá. Meu consultor financeiro acha que eu devo gastar menos. É hora de parar de pagar o meu consultor financeiro? É uma boa hora de parar o seu consultor financeiro. Você lida com o dinheiro dos outros e, como Dib, diz como eu devo gastar. Qual a sua diferença para minha mãe? Talvez eu tenha estudado um pouco mais, não sei. Estudado um pouco mais que a minha mãe. Fechem as portas. Cara, você parece muito com a minha mãe. Já foi casado alguma vez? Não. Você é virgem? Não. Pra mim, você tem cara de que não levanta a tampa do vaso quando vai ao banheiro. E aí? Leva o jeito pra ser especuladora? Eu levanto a tampa do vaso. Você tem cara de que levanta, conversa com ela, pergunta como foi. Cadê a tampa mais amiga do meu amor? É a tampa? Investimentos em fundos ou assaltantes armados no Rio de Janeiro? Quem rende mais? Ah, boa pergunta. Qual o jeito correto para abordar e aplicar no seu fundo? Acho que não tem um jeito correto para aplicar no meu fundo porque eu ainda não abri nenhum fundo de investimento. Você não é economista? Você não tem vontade de abrir um fundo teu? Eu sou economista, mas muita exposição a risco. Ah, mas é tão gostoso. É. Você tá falando de quê? Poupança. Ah, não. Deixa. Foi mal. Seu patrimônio cresce quanto mais mexe no seu negócio ou você prefere que ele cresça sozinho? Quanto mais você mexe no seu negócio, mais o patrimônio cresce. Todo dia você movimenta o seu negócio para ele estar sempre rendendo? Não precisa ser todo dia, mas com uma frequência bastante razoável e importante. Meus amigos falaram que todo dia movimentam. Às vezes você trabalhou muito, está cansado, aí não dá para trabalhar direito. Mas trabalhar direito, quem vai julgar? Se é você mesmo. E se eu me ofertar aqui, o senhor da conta demanda vai registrar uma queda brusca? Se tudo tem um preço, quanto custa eu abrir suas nádegas, enfiar a minha cara e falar, solta? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, te amo muito. Você fez faculdade, né? Fiz faculdade, sim. Mas vem aqui. Vim aqui. Mas cadê o tangui para falar assim, amigo? Não, né? Comi uma feijoada, eu senti uma variação brusca no meu produto interno bruto. Como eu posso garantir a abertura tranquila do meu pregão? Tem que abrir o pregão devagar. Ih, tá rendendo. Tá rendendo aqui. Vou fazer uma conta, tá? Tá. Eu comprei quatro mamões. Ok. Comi três. Como vai sair meu cocô? Sacanagem. Quer cuidar do meu dinheiro? Ah, posso cuidar. Ih, prazer, posso cuidar. Eu comprei um negócio, sei lá, de três milhões. Aí eu paguei dois e financiei um milhão. Uhum. E aí a moça do banco falou que eu não deveria quitar esse um milhão. Qual é o erro nessa história? O erro é se... O erro é você acreditar que eu fiz um financiamento. Eu tô com tudo à vista. Eu tô zoando. Se dinheiro não traz felicidade, por que você escolheu fazer tão mal às pessoas? Ele traz alguma felicidade. Você é feliz? Sou. Sou bastante feliz. Você é rico? Não. Então não tá fazendo sentido. E vale a pena aplicar em relacionamentos depois de tantos prejuízos? Isso é uma coisa mais pessoal minha. Vale, vale a pena. Quem foi Down Jones e por que o índice dele só cai? O Down Jones não só cai. Eu não sei nem o que que é isso. O senhor tá gostando dessa entrevista? Eu tô bastante. Ou o senhor se incomode-te? E Luciano Huck tem o maior perfil de investidor que você já viu? Banco, banqueiro, bancário e boquete. Demonstre diferença com gestos. Banqueiro. Banqueiro. Bancário. Bancário. Bancada. Bancada. E boquete. E boquete. Mas tem uma outra? Mas calma. É por isso que você não tá casado. É que boquete tem que usar a boca. Você tá aqui no ar, assim. Não é balabares, não, doutor. Não é bonecão do posto. Vai chegando pauta, vai ministrando. Uma cantora que ninguém sabe pro que serve, mas que canta lindamente a música do Titanic. É uma selic, John. E se eu investir no ramo do crossfit, paralelamente, no sertanejo universitário, eu obtenho um bom lucro? E um ator que faz muito bem em piratas do Caribe, mas que dá um baita prejuízo é o Johnny Deft. Ok. Uma gringa de aproximadamente um metro e noventa que paga tudo com moeda estrangeira, chamada alta do dólar? Casa da moeda é mais longe que a casa do caralho? Não, é mais perto, é mais perto. Já foi pra casa do caralho? É longe. Eu vou direto. A melhor inflação é a do IACU? Comente e desfique sua resposta enquanto enche suas bochechas de ar. Ah, tu é do rachixe. Não é não? Boingzão maneiro? Tu, pai, eu e tu, economia, fundo, a pleca no fundo, boquete do lado... Tá, tá. Eu juros por mim mesmo, por Deus, por meus pais... Você jura mesmo? Tava cantando a canção só. Ah, tá. Um day trader ligou para um banker e foi para sua assets conferir-se a sua hold in Davenbuy para transformar o beer em bull market e transformar o lois em gain. O senhor já parou pra ouvir quão escroto tem uma conversa entre vocês com eles? Dois piques? Sim, sim. Ele respondeu em português sim. E 1% de 6% de 35,3% da metade do PIB de 18% dos países que habitam 98% do hemisfério norte e um quarto do tempo da terra que gira a cada dois anos bissextos da vida de um Playmobil. Olha pra quem te comeu. Sacanagem, olha só isso. Você tá demorecendo, hein? Tô não. Um tio que, por exemplo, vai num churrasco e é aquele cara que leva o zopor com a sua própria cerveja, ele é econômico ou babaca? Ele é babaca. Mas você falou que você faz isso? Não, não disse que eu faço isso, não. Porque você nem vai ao churrasco, né? Claro eu vou. De quem? Do tang. Não. Muito obrigada, doutor.